Fala galera, beleza? Aqui que tá falando é o Kai e sejam bem-vindos ao KaiFran News, a versão do mal do KaiFran News, patrocinado pela corporação RayKemberg. Vamos lá meu povo, começando mais um KaiFran News aqui. E a manutenção de hoje vai das 11h da manhã até as 3h da tarde no horário do servidor e das 15h às 19h no horário de Brasília, como regularmente. Hoje tem uma novidade aí que muita gente tá esperando. Adivinha o que é? Pois é, chegaram monge e sábios serão lançados. Aí tá passando um videozinho rápido, que é um Spotlight, que foi feito pela própria Warp Portal, mostrando as duas classes. Como se as classes não fossem já manjadas de todo mundo que tá jogando no servidor, eu acho, né? Mas é sempre bom fazer um videozinho assim, é legal, ficou bem bonitinho, mostrando todas as skills, alguns counters das skills e tal. Ficou bem legal. Então tá aí, monge e sábios, os servidores serão adicionados. Talvez amanhã eu up um novicinho pra virar monge, só pra gente fazer live aí, trazer um conteúdo aí pro canal do Restart, porque o que eu quero mesmo são as 3 classes, mas vai demorar. E também, né, vai chegar uma box nova, né? A costume box 7 vai tá disponível aí no servidor, por 100kp na loja de cash. O Recuar parece que ele tava habilitado na guerra, tá? Devido ao passo etéreo que ia chegar de monge. Porém, eles vão bloquear o Recuar, né, até receber uma resposta do estúdio, né, sobre a skill, e sobre a possibilidade de colocar um cooldown nessa skill, tá? Pelo menos foi isso que eu entendi que tava escrito lá na nota de manutenção, galera. Vou deixar o link original pra vocês aí, que às vezes a tradução do K-Stream aqui dá um bizu, mas eu acho que foi isso. E o Google dessa vez não ajudou muito, beleza? E chegamos ao fim da querida bonificação de XP, porque o servidor já está normalizado, já não tá mais tendo ataque DDoS, então ela vai ser encerrada. Várias das correções de Drops foram feitas aí pra remover os itens que não deveriam existir no jogo e estavam dropando dos monstros. Provavelmente eles estão incluindo nisso as Crimson Weapons. Ou seja, se você dropou o Crimson, cara, provavelmente babou. Não vai dar pra equipar mais e ele vai ser removido do Drop, tá? Provavelmente isso vai acontecer. E o tempo de respawn dos monstros na GD foram drasticamente diminuídos. Ou seja, os monstros vão respawnar muito mais rápido, vão mobar muito mais nas GDs, né? Que são as Dungeons do Castelo. Isso é uma boa pra quem tá upando lá. É sempre bom ter muito mob, principalmente quem tá de quina, de bruxo, né? Quem faz PT lá, quanto mais mob, melhor. Mas eles ativaram o PVP na GD, se eu não me engano, né? Eu falei no último Caifra News. Então, cara, vai ser complicado, né? Vai ser complicado. E nem coloquei aí na manutenção, mas o evento novo que tem, na verdade, é o mesmo, né? O evento do Pirata continua lá, o Talking Like Appearance. Se você quiser saber mais um pouco sobre o evento, tá no site da Warp Reporter e também no último Caifra News. Ah, é, galera. Eu já ia quase me esquecendo, ó. A caixa nova número 7, esses são os itens visuais que podem sair dela, tá? O nome da caixa é Fairy Dreams. Sonho de fada. Eu não sei que fada sonha em ter um olho biônico, mas... É que sonha. Muito obrigado por assistir mais um Caifra News. Se você gostou, não esquece daquele like. Passa pros amiguinhos lá que não manja de inglês, que quer ver as atualizações de vídeo porque tem preguiça de ler. Não esquece que na descrição tem o link do Apoia-se aí, pra você apoiar o canal, se você quiser, tá? E tem os links também lá da manutenção da própria Warp Portal, da lista de itens, tem tudo, beleza? Um abraço e eu fui! Apoia-se 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 Legenda Adriana Zanotto